Nós recebemos uma paciente, doutora, lá de Pimenta Bueno, infelizmente veio a óbito o bebê, já chegou, o bebê praticamente já estava sem vida, a mãe estava suspeita a Covid, o hospital de Pimenta não tinha o médico obstetra para fazer o parto, ligaram para nós, eles iam encaminhar essa paciente para Porto Velho, e aí nesse sentido ligaram aqui no hospital nosso, ligaram para a gente aqui pedindo socorro para que pudesse atender essa paciente, nós mobilizamos uma equipe toda no hospital para receber, porque provavelmente ia nascer o bebê com 35 semanas, então nós providenciamos a incubadorinha para colocar o bebê, organizamos a equipe, os médicos receberam a paciente, fizeram o parto na hora, já chegou, já foi direto para o centro cirúrgico, mas infelizmente a criança veio a óbito, então assim, uma tristeza, uma tristeza muito grande, já chegou sem vida o bebê, então assim, uma tristeza muito grande para essa família.